Boa pra mais meus mano, como é que é? Cês tão bem, tão tranquilo, tão na paz, que eu mesmo tô suave E mano, já tá quase fazendo um ano que eu tô morando sozinho, só, solitário E mano, morar sozinho é o sonho de todo adolescente e recém-adulto, enfim Todo mundo ali entre os seus 16 até os seus 24, 25 anos, por aí, quer muito morar só Por toda questão de liberdade, de privacidade, de tudo mais, né? Se você quiser, você pode muito bem torrar o seu salário em Nutella e ficar sem luz Você pode muito bem sobreviver de salgadinho Você pode literalmente fazer o que você quiser na sua casa, a casa é su... Só que mano, tem uma expectativa e uma realidade muito diferente de você morar sozinho Então nesse vídeo, meus manos, eu vou tá desmistificando pra vocês Algumas das maiores mentiras que te contam sobre morar sozinho Mas antes da gente ir pro vídeo, vai deixando aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu insta que aí você tá aparecendo na tela Sempre seguindo por lá você vai ficar mais próximo de mim Vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais Então tá ligado, segue eu e vem acompanhando esse vídeo, família, vem comigo Mano, quando você é adolescente ali, pá Você pensa, mano, quando eu morar sozinho, eu vou fazer festa Quero nem saber, vou chamar todo mundo Vai ser só revoada, vai ser só bololô Só que na verdade não é, tá ligado? Normalmente quem mora sozinho nem faz festa nenhuma Festa, dá licença O máximo que faz uma resenhazinha ali com o pessoal mais próximo Mais festa, chamar uma par de gente Não, até porque se você morar em apartamento O pessoal vai te expulsar do condomínio E se você morar em casa, a sujeira depois é sua, fio Tem uma par de beossa fazer festa na sua casa Então é um bagulho que na real você vai morar só e provavelmente você nunca vai fazer uma festa Não mais uma festa de aniversário, uma festa de, enfim Uma festa assim, mas tipo Ah, do nada, ah, vamos chamar uma par de gente aí Fazer uma festa louca Não, muito dificilmente vai acontecer isso Outra mentira que te contam sobre morar sozinho É que você vai poder comer o que você quiser Você pode comer o que você quiser Deixa que você faça, deixa que você compre, tá ligado? E isso é um empecilho, porque tudo isso aí vai dinheiro O que normalmente qualquer pessoa iria desejar comer É jantar, pizza todo dia Comer só coisa gostosa E é isso Só que mano, tudo isso aí é caro E outra, se você ficar comendo só besteira Você vai partir dessa pra uma melhor rapidamente Então é um bagulho que não vai acontecer Infelizmente você vai ter que comer o que você precisa comer Ou você vai pedir comida Ou você vai aprender a fazer Ou você vai ter que pedir pra alguém fazer Sei lá, você vai ter que dar um jeito, fio Eu mesmo como o que eu preciso Não o que eu quero, tá ligado? E outra, quando você mora só Às vezes você não tem todos os utensílios domésticos Tipo, ah, quero fazer um bagulho assado Aí você não tem forno Ah, quero fazer um bagulho frito Aí você não tem nem frigideira, nem óleo, nem air fry, nem nada Ah, quero fazer um almoço Pá, um bagulho da hora Você nem tem panela o suficiente Então é um bagulho que às vezes acontece Você fala, ah, deixa Nem tenho ingrediente, nem, deixa Não vou fazer a comida Então normalmente o que você vai comer é coisa normal mesmo Arroz, feijão e alguma coisa Outra mentira que te contam sobre morar sozinho É que você vai poder dormir a hora que você quiser Você até pode Só que depois você vai pagar as consequências, né? Depois você vai ter que trampar Bom, se você tá morando só Você vai ter que estar pagando pra morar E se a casa é sua No mínimo você vai ter que pagar a comida E pra isso você vai ter que trabalhar, fio E se você ficar dormindo toda hora que você quiser Não vai dar Por mim, eu passava 23 horas do meu dia dormindo Uma hora eu gravava um videozinho aqui Depois dormia Porém a vida não é desse jeito, né? Então você pode até dormir a hora que você quiser Porém, fio Depois você vai ter que trampar virado Vai sofrer as consequências Outra parada que principalmente Quem é adolescente Quem é recém-adulto Pensa quando vai morar sozinho aqui Eu vou usar todo tipo de substância ilícita Só que, meu mano A vida não é um morango, não Nós infelizmente não tá no país das maravilhas Então se você ficar loucão todo dia Meu mano Você vai ficar despejado, tá ligado? Não vai trampar Enfim É um bagulho que não Não, não vai Se você morar só mesmo Tiver que pagar as coisas Tiver, mano Não vai nem sobrar tempo pra você fazer uso de nada Então isso aí é só loucura de quem é jovem e juvenil Outro bagulho que geralmente é homem Que pensa isso Quando vai morar sozinho aqui Vou chamar uma par de mina Todas Todas que eu ver Encosta Encosta pra goma Encosta pro barraco Só que a vida não é desse jeito, né meu amigo? Enfim, depende, né? Se você for um maluco bonitão e pá Ou então, sei lá Desenrolado Você até consegue Só que, meu mano Você tem que trampar Tem que fazer várias paradas Se você ficar nessa vida de perdição Não vai dar bom Além do que As pessoas também tem compromisso na vida, né? Então, tipo assim Não vai ser um bagulho que Ah, cada dia vou estar com uma Não, relaxa Vai devagar, mussarelo Chega devagar, Cláudio Arraio A realidade vai ser bem diferente da expectativa Outra mentira que te contam Sobre morar sozinho É que você vai poder tomar um banho De uma hora, duas horas E ninguém vai reclamar Realmente Ninguém vai reclamar Porém Você vai reclamar depois Que depois você vai olhar a conta de água E vai falar Meu mano Eu podia ter tomado esse banho em 15 minutos Agora a conta tá vindo 200, 300 reais Então, tipo assim Quando você vai morar só Apesar de você ter uma liberdade maior Você tem muitas outras responsabilidades Então é um bagulho meio Meio tenso A expectativa é uma Mas a realidade é totalmente diferente Então, meus manos Se você não mora sozinho ainda Comenta aí como você acha que vai ser E se você mora só Comenta aí como você achava que ia ser E como que é agora É totalmente diferente geralmente Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu Insta Que você tá aparecendo na tela E até o próximo vídeo